Direito de Pimenta, como é que está a questão da estiagem no seu município, que será movida? A estiagem vai se aprofundando na medida que entra nos berrobló. Mas aí nós estamos racionando água, organizando as comunidades para ter o melhor aproveitamento do resto que tem. E assim vamos esperando que chegue até dezembro e que as águas voltem a cair no Ceará. O senhor tem pleitos administrativos da integração nacional? O senhor tem contato com o Brasil? Temos dois pleitos importantes que vamos nessa viagem tentar viabilizar. Um é o estudo do aumento do assunto de fugareiro, que hoje abastece o município de Xaramubim, principalmente a sede. E a outra é uma adutora que vai do Pé da Branca, em Xadá, para Xaramubim. Uma adutora de emergência que possa ser feita rapidamente e que venha a abastecer a cidade, inclusive o novo hospital. Com relação a esse fugareiro, a ampliação qual é? A ampliação é para aumentar a capacidade dele para 200 milhões de metros por mês. Hoje está em 120 milhões de metros por mês. De 120 para 200? Para 200 milhões de metros por mês. E investimento de quanto? Porque a cidade cresceu um abastimento talvez aí de uns 50 milhões de reais. Como é que está o hospital de Xaramubim? Está prontinho mesmo? O hospital de Xaramubim já está na sua fase final. Esperamos nós que daqui a mais alguns dias, 10, 15 dias, a gente possa já inaugurar a primeira parte, que é a parte da emergência, que funcionará já normalmente. Mas água tem? Tem água suficiente até dezembro, se Deus quiser, ou janeiro. Para que tanto abasteça a cidade como o próprio hospital. Mas nós já estamos trabalhando essa adutora, que vai de Xadá para Xaramubim, do açúcar de Pedra Branca, e aí resolve definitivamente. Já que o açúcar de Pedra Branca hoje tem 120 milhões de metros por mês acumulado.